Hum, a Record TV vive novos tempos, sua primeira atriz dance, mas muita gente pensa, será que já teve gay, lésbica nas novelas da Record? Teve sim, conheça 40 atores LGBTQIA+, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar por um grande nome das novelas brasileiras, Alexandre Bareillari. Na Globo ele brilhou em Alma Gêmea, Salsa e Merengue, Chocolate com Pimenta, Malhação, O Cravo e a Rosa, ele faz do mocinho ao vilão muito bem. Na Record ele fez Plano Alto, Bela Aventura, Rei Davi, Caminhos do Coração, Os Mutantes, ele não fala sobre ser gay, muita gente diz que ele namorou alguém que Léo Dias, o fofogueiro, também namorou, continua sendo um grande ator brasileiro. Anderson Miller é uma surpresa pra muita gente, ele já foi casado com uma atriz, inclusive tem dois filhos, uma também é a atriz, mas ele brilhou muito em novelas, principalmente da TV Globo. Brega e Chique foi sua estreia lá nos anos 1980, fez Bebê a Bordo, Bambu Luar, Bom Sucesso, Caminho das Índias, muita gente lembra, Sal e Jorge. Na Record ele fez um único trabalho, o Rico e Lázaro, novela de 2017, ele é casado com um médico, sabia? Tem também Brenda Sabrina, ela fez vários trabalhos na Record, Os Dez Mandamentos, Topíssima, Dupla Identidade, Um Contra Todos e muita coisa legal. Muita gente diz que ela é a cara das novelas da Record, o que muita gente não sabia até meados de 2021, 22, é que a Brenda é bissexual, deixou muitos fãs da Record e das novelas bíblicas bem assustados. Como assim? Mas ela é uma atriz super talentosa. Quem também tem muito talento e que tem uma polêmica envolvendo os espectadores das novelas bíblicas da Record é Bruna Pazinato. Ela participou de Lia em 2018 e o Rico e Lázaro em 2017. Recentemente ela assumiu que é lésbica, que tem uma namorada que é cantora e também atriz. Ela perdeu muitos seguidores nas redes sociais quando se assumiu e pra muita gente teria sido meio que uma traição. O público da Record não sabia. Pode ou não pode? Carmo Dallavecchia estreou na TV brasileira fazendo novela na Record. Isso aconteceu em 1997, quando ele deu vida a João Batista na novela Canoa de Bagre, uma novela que talvez a Record nem lembre direito. Na Globo, ele brilhou em JK, Acura, Joia Rara, Império. Seu último trabalho foi Amor Perfeito. Ele é casado com o escritor João Emanuel Carneiro há mais de 15 anos e inclusive tem um filho juntos. Cássio Escapim, bom, parece que não tem saudade da Record. Ele que é a cara do Castelo Rá-Tim-Bum, a produção lá dos anos 1990 da TV Cultura, na Record fez o Rico e Lázaro. Pois é, tempos depois ele também participou de Escrava Mãe, mas ele disse em uma entrevista ao site UOL que pegou coceira, sarna, vestindo as roupas da rede Record. Bom, acho que ele não tem saudade de trabalhar no canal do Bispo. Diego Montez estreou na Record, participando de novelas como Rebelde. Muita gente sabe que ele é filho do Wagner Montes e da Sonia Lima. Bom, depois de sucessos como Dona Xepa, ele foi parar na Globo e também no SBT. Fez cúmplices de um resgate, o rei da TV, acampamento legal e bom sucesso, seu último trabalho para a TV brasileira. Ele não assumiu nenhum namoro, mas também diz em entrevistas que a família sempre soube e sempre o apoiou. Douglas Sampaio venceu A Fazenda e ganhou o coração dos espectadores da Record. Ele estreou na TV brasileira em 2011, dando vida a Jefferson, o Jeff, em Malhação. Depois fez Salve Jorge, A Fazenda 2015, Terra Prometida ele foi o Rune 2016 e Dance em Brasil 2018. Em meados de 2020, o ator falou que namora com mulher, mas já deu alguns beijos em um homem. E isso não tem problema para ninguém. Chegamos a Gabi Lopes, que é uma atriz jovem com muita experiência na TV. Ela desde 2006 estreou coisas como Malhação Sonhos, Na Mira do Crime, Põe na Conta, Samanta, O Aprendiz. Na Record participou de Gênesis 2021 e hoje está em sintonia da Netflix. Muita gente não sabia que a atriz era bissexual. E aí, quando ela revelou nas redes sociais, muitos espectadores de novelas bíblicas ficaram chocados. Chegamos então a Gil Coelho, que fez Nos Tempos do Imperador, I Love Paraisópolis, quando muita gente disse que ele namorava ninguém menos que Bruna Marquezine. Participou de A Lei, O Amor, Malhação e na Record fez Gênesis em 2021. Muita gente, como eu disse, dizia tempos atrás que ele namorava Bruna Marquezine ou que namoraria Rodrigo Simons ou que namoraria Maurício Destre. O galã nunca tocou no assunto. Hoje, todo mundo conhece Gloria Groove, mas tempos atrás era o Daniel Garcia, quando ele participou do programa Raul Gil, fez a novela Bicho do Mato, da Record, dando vida ao Ruizinho. Depois, Amor e Sexo, foi jurado. De repente, ele estourou no Brasil com sua música e é uma das drags mais famosas da atualidade. Canta e conhece de música com poucas pessoas no Brasil. Eu tiro o chapéu pra ela. E você? Me conta aí que eu quero saber. Chegamos então a Igor Coço, que fez muitos trabalhos na Record. Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Jezebel. Pois é, ele que estreou em Malhação lá em 2002, foi a cara da Record em mais de sete trabalhos. Até que ele deixou o canal do Bispo em 2020 pra fazer Salve-se Quem Puder da TV Globo. Nessa época, foi que ele assumiu que tem um namorado, um advogado. Perdeu mais de 200 mil seguidores que seguiam as novelas da Record. Igor Hickley é esposo de Aline Wirley, do Rouge. O que muita gente não sabe é que ambos eles têm um relacionamento aberto. Podem ficar com homens e com mulheres. Ele já deu vida a Jesus na Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Na Record, ele já participou de O Rico e Lázaro, Apocalipse, Gênesis, A Terra Prometida. Na Globo, brilhou em Flor do Caribe. E aí, sabia ou não sabia? Me conta que eu quero saber. Larissa Ayres participou de três temporadas de Malhação na TV Globo. Também participou de O Sétimo Guardião, 2018. E na Record, brilhou em Apocalipse, 2017 e Gênesis, 2021. Desde essa época, ela namorava a atriz Maria Maia, filha de Wolf Maia. O namoro acabou e ela logo engatou um novo romance com outra influenciadora e também atriz. Muita gente diz que talvez por isso ela não tenha voltado a Record. Pode ou não pode? Laís Pinho fez muitos trabalhos na TV. Malhação, Alto Astral, Império, Supermax na TV Globo. Estreou na Record em 2015, Milagres de Jesus. Por lá também, ela participou de Apocalipse, quando deu vida a Thalita Peixoto. Depois fez Jezebel, dando vida a Samira. Pois é, o que muita gente não sabia na época da Record é que a atriz é bissexual. Pode namorar homem, pode namorar mulher e segue o jogo. Chegamos a Leonardo Midiorin, que foi um sucesso na TV Globo em 2001 em presença de Anitta. Logo fez Mulheres Apaixonadas, Insensato Coração. Brilhou na Record em A Terra Prometida, 2016. Ele estava um pouco sumido da TV desde que fez Jezebel em 2019. Recentemente, ele apareceu na mídia namorando um homem, um publicitário, e deixou muita gente chocado porque ninguém sabia dessa orientação sexual do Leonardo. Tem também o Leonardo Vieira, que foi um galã desde os anos 90 da TV Globo. Participou de novelas como Sonho Meu, Renascer e na Record fez muita coisa. Prova de amor, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Os Dez Mandamentos, Jogos da Vida. E muita gente não sabia até 2018 que ele é gay. Ele foi tirado do armário, então resolveu ir embora do Brasil, depois que recebeu muitos ataques, principalmente de espectadores de novelas da Record. Mas a Record mudou. O grupo Record, pela primeira vez, contratou uma atriz trans. Ninguém menos que Maria Fernanda Vieira, ou Marfé Vieira, de 32 anos. Ela foi escalada para o elenco de Até Onde Ela Vai, que é uma série que faz parte do streaming da Record Univer Video, a plataforma da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa série pode estrear na Record em 2025. Você sabia? Já Marcela Rica participou de um único trabalho na Record, a novela topíssima, que foi um grande sucesso da emissora em 2017. O que muita gente não sabia naquela época é que Marcela Rica é lésbica. Ela namorava a atriz global Vitória Estrada. O relacionamento durou cerca de 4 anos e, em 2023, quando elas estavam noivas, tudo certo para casar, infelizmente a imprensa e os fãs souberam que o relacionamento chegou ao fim. Marcos Pitombo fez muito sucesso em várias novelas da Record, Os Mutantes, Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessa de Amor, A História de Esther, até que ele foi convidado para fazer algumas novelas da TV Globo e, ó, arrebentou. Orgulho e paixão, haja coração. Ele atualmente está no elenco de No Corre. Partiu a entrega. O que muita gente não sabia até 2023 é que o ator é gay e já teria namorado alguns famosos. Moisés Macedo é filho de Edir Macedo. Foi apresentador da Record lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, apresentava um programa de clipe gospel. Se tornou cantor gospel e uma de suas últimas músicas, No Poço Te Encontrei, foi um dos grandes sucessos da novela Os Dez Mandamentos. Moisés leva uma vida muito discreta hoje em dia. Dizem que trabalha na Record em São Paulo e que vez ou outra, talvez, apareceria na Universal para soltar a voz. Nico Puig tem um extenso currículo na TV brasileira. Fez Olho no Olho da TV Globo em 1993. Participou de Sex Appeal, Amor e Revolução no SBT, Malhação, Estrela de Fogo. Na Record ele tem um único trabalho. O aprendiz para famosos, celebridades. E muita gente não sabe, mas o Nico Puig é casado com um homem há mais de 25 anos. E sempre foi muito discreto. Já Pablo Moraes fez muito sucesso em Gênesis 2021 na Record. E aí se tornou notícia em muitos sites. Na época, ele deu vida ao Nimrod, que era um guerreiro que muita gente se sentiu ali. Que homem bonito. Pois é. Mas ele se assumiu bissexual. Depois foi fazer Além da Ilusão na TV Globo, mas já tinha participado de Subúrbia, Sangue Bom, Velho Chico, Sol Nascente. Foram muitos os seus trabalhos. Que bom. Paulo Gustavo foi um mestre em fazer rir e interpretar. Quanta saudade dele no Vai Que Cola, no Divã, Minha Mãe É Uma Peça. Mas sua estreia na TV Brasileira não foi na Globo. Foi na Record, na novela Prova de Amor, em 2016, quando ele deu vida a um fulião. O último trabalho de Paulo Gustavo foi Além da Ilha 2018. Ele nos deixou aos 42 anos de idade, em 2021. Quanta saudade. Pedro Carvalho é português. Estreou na TV Brasileira em Escrava Mãe, na Record, 2016. Depois fez Ouro Verde, na TV Portuguesa. Voltou para o Brasil, quando ele já estava apaixonado por um advogado. E participou de O Outro Lado do Paraíso. Depois foi o Padeiro, de A Dona do Pedaço. Amor, Amor, e seu último trabalho na nossa TV, dando vida ao Rui Sodré, em Fuzuê, 2023. Esse é um português quase brasileiro. Samara Felipo estreou na TV Brasileira lá nos anos 1990. 96 em Caça Talentes com Angélica. Fez Anjo Mal, Meu Bem Querer, Suave Veneno, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Até que foi parar na Record, José de Egito, 2013. Ainda faria por lá os 10 Mandamentos, Apocalipse, topíssima em 2019. Em 2022, ela se assumiu bissexual e está super feliz. Chegamos então a Tadeu Aguiar, que foi um sucesso na TV Brasileira, quando participou de O Dono do Mundo, 1991, dando vida a Walter. Ele também participou de Divã, Babilônia, Liberdade e Liberdade, os detetives do Prédio Azul. Na Record, ele brilhou em Jesus, 2018, e Gênesis, 2021. Ele é casado com um também ator há mais de 25 anos. E aí, sabia ou não sabia, me conta. Theo Becker, ele não é gay. Vamos lá, deixa eu te explicar. Ele diz que já tentou ser gay, mas não conseguiu e hoje ele se entende como hétero. Estreou na TV Brasileira em Planeta Xuxa, 2001. Fez Celebridade, A Escrava Isaura foi seu primeiro trabalho na Record, onde faria também Prova de Amor, Caminhos do Coração, Os Mutantes, A Fazenda. Ele diz que em um lugar que ele não quer parar hoje em dia, é na Record. Tuca Andrada fez muitos trabalhos na TV. As Filhas da Mãe, Porto dos Milagres, Suave Veneno, Que Rei Sou Eu, Vira Lata. Na Record, ele chegou para fazer novelas em 2007, Caminhos do Coração. Fez ainda Os Mutantes e Poder Paralelo. O que muita gente não sabia até meados de 2019, é que o ator é gay ou bissexual. Ele foi flagrado em um bloco de carnaval no Rio de Janeiro, beijando outro homem. Mas o galã não fala nem sobre esse assunto. Vera Zimmermann fez muito sucesso na TV brasileira quando deu vida à Divina Magna em Meu Bem e Meu Mal, 1990. Depois não parou mais. Fez Malhação, Dona Anja, Estrela de Fogo, Marisol no SBT. Na Record, ela participou de Os Dez Mandamentos, 2015, O Rico e Lázaro, 2017, e retornou à Globo em 2022, quando participou de Travessia ao lado da esposa, Roberta Ramazzini, que também é atriz. Já o galã Ícaro Tavares participou de Malhação Sonhos, duas temporadas, em 2014 e 2015. Ele foi convidado para participar da novela Gênesis na Record, chegou a ensaiar, produzir, mas infelizmente não deu certo. Nessa mesma época em que ele estava escalado para uma novela da Record, o galã se assumiu gay, apareceu namorando, beijando um DJ na internet e ninguém sabe se alguma coisa teve a ver com isso. Rico Melquias hoje é conhecido como influenciador em todo o país, mas quando participou de A Fazenda 13, muita gente ainda não o conhecia. Ele se tornou famoso, mais conhecido, influenciador dos melhores do país, e hoje é repórter, vez ou outra, no programa do Rodrigo Faro, A Hora do Faro da Record. Ser gay nunca foi problema para ele e acho que também não é para Record. Sabia ou não sabia? Aline Whirley ficou famosa na TV e na música brasileira lá no início dos anos 2000, quando participou de um programa do SBT e ganhou a vaga para ser uma das cantoras do Grupo Rouge. Na Record, ela participou do The For Brasil, ao lado da Xuxa Meneghel, em 2019, como jurada. O marido dela, Igor Ricoli, fez muitas novelas da Record e, como eu disse, eles têm um relacionamento aberto. Chegamos a Alexandre Frota, que foi um ator de muito sucesso nos anos 80 na TV Globo e em vários musicais. Sassaricando, A Rainha da Sucata, Malhação. Na Record, ele participou de Show do Tom em 2007 até 2009. Fez alguns outros trabalhos, mas nada deu muito certo. E, recentemente, ele deu uma entrevista onde disse que não é bissexual. Apesar de ter feito trabalhos com travestis e com homens, trabalhos adultos, ele se sente hétero. Maria Ribeiro se arrependeu de ter dito que era bissexual. Ela disse em entrevista que, na verdade, queria ajudar a comunidade e achou que poderia ter dito isso. Ela disse que já tentou ficar com mulheres, mas não deu certo. Na Record, ela fez um único trabalho, Rei Davi, em 2012, dando vida a Mikal. Depois, não retornou mais ao canal do Bispo. Ela já namorou ninguém menos que Caio Blar. Guilherme Leme fez muitos trabalhos, principalmente na TV Globo. Mas ele nunca, nunca disse que era gay ou bissexual. Na Record, ele fez Terra Prometida, novela que fez muito sucesso em 2016. Muita gente sempre comentou em outros vídeos que eu postei aqui no bloco social. Mas não. O ator nunca disse pra ninguém que é gay ou bissexual. Atualmente, todo mundo tem sonhado pra vê-lo de volta às novelas. Chegamos, então, a ninguém menos que Sérgio Maroni, que é uma estrela das novelas da Record. Muita gente lembra dele em Apocalipse, um grande sucesso do canal do Bispo em 2017. Também participou de Dance em Brasil e outros trabalhos na Globo, na Record e no SBT. Recentemente, em 2023, ele disse que é ecossexual. Que é uma pessoa que gosta de pessoas que gostam da natureza. Se não for assim, não tem chance com ele. Outro que também não é, é Leonardo Brício. Ele que estreou na TV brasileira em 1989, na novela Tieta. Passou por Eram os Seis, no SBT. Fez ainda Anjo Mal, dando vida ao Ricardo Medeiros, na TV Globo. No canal do Bispo, ele estreou em 2006, em Cidadão Brasileiro. Fez ainda Luz e o Sol, Chamas da Vida, Rei Davi e Tá De Volta a Globo. Bom, muita gente pergunta, mas o ator nunca disse nada. O primeiro personagem gay de uma novela da Record foi com Léo Rosa. Ator que nos deixou em 2021 vítima de câncer. Ele fez muitos trabalhos. Vidas opostas, amor e intrigas, promessas de amor, Rei Davi, Balacubaco, Milagres de Jesus. Seu último trabalho foi na Globo em 2020, dando vida ao repórter César. Bom, ele nunca falou nada pra ninguém e sempre brilhou na TV. E aí, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, bloco social, um beijão, tchau, tchau.